O grande número de reclamações feitas ao PROCON por parte de clientes de agências bancárias em Macapá motivou o órgão a intensificar a fiscalização nos estabelecimentos bancários. Denúncias sobre diversos tipos de situações, como o tempo de espera na fila do banco, a acessibilidade, a senha eletrônica, a discriminação de clientes e não clientes. E o nosso objetivo é garantir o direito do consumidor e fazer com que as empresas, as agências bancárias respeitem e cumpram a legislação não punindo o consumidor em todas essas situações. A operação iniciou dia 28 de maio e segue até o dia 4 de junho no sentido de fazer cumprir a lei municipal número 1795-2010 que prevê o tempo máximo de espera em filas de estabelecimentos bancários. Pode estar denunciando na instituição, comprovando através da senha ou também ligando para os nossos telefones que no momento está funcionando 3312-1011 para a denúncia. O órgão vai punir os estabelecimentos com base na lei. A fiscalização também vai conferir a ausência de senha eletrônica com identificação de hora de entrada, data e hora de saída do cliente. Além de problemas como falta de acessibilidade a portadoras de necessidades especiais e discriminação entre clientes e não clientes.